O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o acordo comercial alcançado com o México e o Canadá e destacou que se trata de um tratado histórico. O acordo trilateral prevê a reforma do Tratado de Livre Comércio da América do Norte em vigor desde 1994. O acordo foi fechado no final da noite deste domingo após uma longa negociação. Em discurso nesta segunda-feira na Casa Branca, Trump afirmou que o novo tratado representa uma conquista para os trabalhadores americanos. O setor automotivo viu com bons olhos o acordo, que aumentou de 62,5% para 75% a porcentagem de componentes que deverão ser produzidos na América do Norte para evitar que os veículos sejam penalizados com tarifas. O tratado ainda deve ser ratificado pelos três países. Trump afirmou que pretende enviar o documento ao Congresso norte-americano antes do final de novembro, mas lembrou que a votação em torno da reforma deve acontecer somente em 2019.